O Canal Mova se acompanha mais uma caminhada na zona central de São Paulo. Dessa vez é uma caminhada desbravadora. Uma iniciativa do Sesc Consolação e da organização Desbravadores de Sampa. A gente está aqui com a Marina Pereira, que é uma desbravadora, e ela vai falar para a gente qual o objetivo dessa caminhada. Então, o Sesc fez um mapeamento de algumas praças aqui na região do centro, perto mesmo do Sesc Consolação. E convidou o Desbravadores de Sampa para fazer essa caminhada passando por alguns pontos desses espaços e mostrando também o que tem nesses espaços na parte esportiva. Porque é o Sesc verão, então tem esse trabalho todo dos esportes nessa estação. Então, cada praça que a gente passar tem uma pista de skate, local de futebol, o pessoal faz dança. Então, a gente vai mostrar alguns pontos que tem essas atividades. Bora caminhar? Bora caminhar. A caminhada, que teve como ponto de partida o Sesc Consolação, foi tranquila e animada. E a primeira parada foi na Praça Roosevelt, um espaço que permite a prática de esporte e lazer. Seguimos em direção a mais um dos locais mapeados. E a nossa próxima parada foi na Praça Paulo Kobayashi, ao lado da Câmara Municipal, um espaço agradável para o descanso e o lazer. A caminhada seguiu em direção à Praça da República, mas no caminho, uma rápida parada na Praça Dom José Gaspar. O passeio prosseguiu e alguns minutos depois chegamos à Praça da República. Um espaço muito bonito, mas que merecia mais atenção e cuidados. Na saída da praça, Mário, um dos companheiros de caminhada, soltou a voz, deixando o passeio ainda mais agradável. Quem reconstruiria nossas emoções do razão? É difícil hospedar no coração. Mário e outros integrantes do passeio com mobilidade reduzida também falaram sobre as condições de mobilidade e acessibilidade durante o percurso. O primeiro passeio é ótimo, que faz nos movimentar, né? É uma atividade física e de uma forma diferente. E com relação à parte de mobilidade humana, de acessibilidade, a gente tem em alguns momentos, sim, né? Você vê rampas nas subidas, para as calçadas, ou, enfim, para atravessarmos a rua e chegarmos até o meu fio. Em alguns momentos temos a acessibilidade, mas em muitos momentos a gente vê aí as calçadas bem irregulares, os caminhos bem mais difíceis. É complicado para você que tem uma necessidade especial ou mesmo um idoso que tenha qualquer dificuldade, seja motora, seja visual, você andar pelas calçadas de São Paulo, porque tem muito buraco, falta de silenização, a calçada totalmente quebrada, muita sujeira. Então, é muito difícil você, que tem uma necessidade especial, andar sozinho pelas ruas de cidade. O semáforo, quando ele não está funcionando, ele está muito rápido, né? Então, você até precisa resolver isso daí, porque não dá tempo, né? De uma pessoa que tenha dificuldade de locomoção atravessar no tempo que o semáforo está. Calçada irregular, parte assim, alto e baixo, né? Tem muitas coisas que não estão assim tão boas, né? Mas tem parte que está excelente, pisotágio, pisotalizo. Antes de retornar, ainda deu tempo de passar na Praça Chão de Giz, na esquina da Duque de Caxias com a São João. O local, um oásis no centro, é fruto do trabalho do Alexandre, que mora na própria praça. Com a ajuda de amigos, fez do lugar um ponto turístico da cidade. Mas eu agradeço a essas pessoas e agradeço a vocês, entendeu? A estar aqui fazendo a sua visita, tá? E a praça, né? No momento, agora, não é mais praça, se eu não dizer, praça é nossa. Vocês ficam à vontade. Tem chuchu, tem carambola, tem banana, tem acerola. Bem, hora de retornar ao ponto de partida e fazer um balanço da caminhada. Bom, essa é uma atividade, acho que primeiro dizer que ela está vinculada à campanha do Sesc Verão, que acontece em todas as unidades em janeiro e fevereiro. E nosso intuito é ampliar as possibilidades de práticas esportivas, práticas corporais, pra todas as pessoas, né? Então, o Sesc Consolação traz uma proposta da gente conhecer os esportes possíveis de serem realizados na cidade. E hoje a gente teve essa possibilidade. Foi uma caminhada bem intensa, né? Com um grupo de umas 20 pessoas, acho mais ou menos. E a gente vai percebendo também como a gente olha pra cidade a partir da prática esportiva. A gente conhece lugares, percebe situações, percebe as dificuldades de se andar na cidade por conta da arquitetura urbana, mas é uma experiência muito gratificante. Então, o Desbravadores, ele serve também como uma plataforma pra gente descobrir que existem possibilidades além do que a gente imagina, né? Hoje, o nosso tema, a gente pesquisou antes, a gente sabia que as praças tinham essa estrutura pra prática esportiva, né? Só que a gente descobriu que existem outras praças não declaradas que não estavam no mapa e também a gente não conhece. E como a própria Chão de Giz, onde a gente finalizou, que são praças aptas à prática esportiva. Nem que seja um alongamento, o início de determinado esporte, quicar uma bola, bater uma peteca, brincadeiras também são esportes, né? Então, a gente percebeu que, de fato, essas praças, não só as praças, mas as calçadas, os lugares públicos de travessia, também são áreas para a prática esportiva, além dos parques já tradicionais, né? Então, com certeza, a região central é bem munida, ainda que sejam locais bem pequenos, né? São ilhas, pequenas ilhas no meio dessa confusão, mas que podem, de fato, serem utilizadas para a prática esportiva. Legenda Adriana Zanotto